Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos x menos 1 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar! Eu vou utilizar aqui a estratégia tradicional que consiste na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente começa identificando os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Normalmente, esses coeficientes são indicados pelas letras A, B e C. Vamos ver qual é o valor de cada um deles neste caso. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Perceba que aqui nós temos 1x². Então, neste caso, o A vale 1. O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Temos aqui apenas menos x. Nós podemos entender que temos aqui menos 1x. Então, neste caso, o B vale menos 1. E o C corresponde ao coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale menos 1. É isso que eu vou anotar bem aqui. Pronto! Agora que nós já conhecemos A, B e C, os coeficientes da equação, podemos passar para a próxima parte, na qual a gente vai calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do Δ é sempre assim, B². Em seguida, você tem menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver qual é o valor do Δ neste caso. Começamos por B². Neste caso, B vale menos 1. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Então, eu tenho aqui menos 1². Em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente na fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é menos 1. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. E vamos em frente. Aqui, nós temos menos 1². É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. E o resultado é 1 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, menos 4 vezes 1 é ainda menos 4. Não podemos esquecer, porém, que ainda temos que multiplicar por menos 1. Beleza? Talvez você queira fazer 1 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 aqui eu vou apenas repetir. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Finalmente, 1 mais 4 é igual a 5. E este é o nosso delta. Perceba que o número 5 não é um quadrado perfeito. Isto é, a sua raiz quadrada não é um número inteiro. E mesmo assim, a gente vai exibir as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Nosso próximo passo vai ser utilizar a famosa fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Esta fórmula vai nos permitir exibir as soluções. Veja só. Aqui eu tenho um traço grande de fração. Acima dele, eu escrevo o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, a gente tem a raiz quadrada do delta. É por isso que a gente calcula o delta ali primeiro. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Acompanhe. Temos aqui menos B. Você vai entender como o oposto do valor do B. O oposto de menos 1 é 1. É isso que eu escrevo aqui. Vamos fazer uma vez a continha com mais, outra vez a continha com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do número 5 não é um número inteiro. Então, eu simplesmente escrevo aqui raiz quadrada do 5. O denominador é o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2. Beleza? Aqui está. Como o delta foi positivo, foi 5, teremos duas soluções diferentes. Uma delas eu chamo de x₁ e a outra de x₂. Uma considerando o sinal de mais aqui e a outra considerando o sinal de menos. Então, uma das soluções é 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2. E a outra solução é 1 menos a raiz quadrada de 5. 1 sobre 2. E pronto. Essas são as soluções para a nossa equação polinomial do segundo grau. A gente já pode colocar essas soluções dentro do conjunto solução. Veja só. Uma das soluções é 1 menos a raiz de 5 sobre 2. E a outra solução é 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Isto é, substituindo x aqui e aqui por 1 menos a raiz de 5 sobre 2, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. E isso só acontece para esses dois valores. Então, eles formam o conjunto solução da equação. Se você quiser, verifique. Este vídeo foi feito de coração para você. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus